Olá pessoal, me chamo Bruno Fonseca e sou engenheiro de soluções aqui na DocuSign Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar a sua marca dentro da plataforma DocuSign. Para começar, é necessário que você esteja logado na plataforma e também é importante que você tenha perfil de administrador porque hoje a gente vai acessar o menu configurações. Então se você não tem esse menu, possivelmente você não tem o perfil necessário, é importante que você encontre o administrador da sua conta e peça para que ele faça essa configuração. Bom, então vamos lá, vamos clicar aqui no menu configurações e aqui no menu esquerda a gente vai abaixo de conta, clicar em marcas. Aqui é importante diferenciar duas configurações de marca que a DocuSign possui. Uma delas é a marca de assinatura, ou seja, a marca que os seus clientes vão visualizar e a marca de envio, que é visualizada pelos seus usuários da plataforma DocuSign. Então agora a gente vai começar falando da configuração de assinatura, então a gente vai clicar em adicionar marca Vamos colocar um nome para a nossa marca, bacana, vamos clicar em salvar e agora a gente entra nas configurações da marca. Para começar, é importante que você marque essa opção, definir como padrão de assinatura, para que todos os envios da conta saiam com essa marca que a gente vai configurar. Aqui a gente tem a opção crie o seu tema e a gente consegue visualizar também o tema da DocuSign. Dentro da visualização a gente consegue ter três acessos, acesso de assinatura, Power Forms e e-mail. Um pouquinho abaixo a gente tem algumas configurações avançadas e hoje eu vou falar de uma delas que são as URLs de destino. Aqui, a cada ação que o seu signatário faz dentro do documento, você pode direcioná-lo a uma página web. Então, por exemplo, concluímos a assinatura do documento, eu quero direcionar esse meu signatário para a página inicial do meu website ou para uma página de agradecimento, enfim. Aqui eu vou configurar a página do Google, só para a gente fazer um teste. Bacana, vou salvar e agora a gente vai lá fazer a criação do nosso tema. Então, eu vou clicar aqui no Crie seu tema e aqui a gente tem as mesmas três visualizações de assinatura, Power Forms e e-mail e agora a gente consegue personalizar. Então, eu vou carregar aqui o meu logotipo, perfeito. E agora eu consigo também, além de carregar o logotipo, personalizar algumas cores aqui da plataforma DocuSign. Então, por exemplo, o cabeçalho, eu consigo inclusive pegar o conta-gotas aqui e escolher. Eu vou colocar o cabeçalho preto, o texto do cabeçalho eu consigo mudar também. Então, eu vou colocar o texto de verde-água, fundo do botão, agora eu vou fazer o inverso, vou colocar o fundo do botão de verde-água e o texto, vou manter ele em preto. Pronto, agora a gente consegue visualizar como ficou a assinatura, Power Forms e e-mail. Bacana, então vamos salvar. Vamos salvar mais uma vez. Agora a gente volta para o menu marcas e vamos configurar a nossa marca de envio, ou seja, aquela marca que os nossos usuários vão visualizar dentro da plataforma DocuSign. Então, aqui a gente consegue editar também o tema. E aqui, se você fez algo de errado, quer retornar o padrão do DocuSign, você consegue a qualquer momento redefinir para o padrão. Então, vamos agora modificar os logotipos. E aqui, da mesma forma, consigo modificar cores dos banners e dos botões de ação. Perfeito. Uma vez configurado, vamos aplicar a marca e ele já vai modificar a nossa experiência DocuSign. Ótimo. Então, agora vamos na página inicial e a gente já consegue ver que ela está um pouquinho diferente. Se a gente vier aqui no gerenciar, por exemplo, as cores. Então, a nossa marca foi aplicada aqui a conta. Vou enviar um documento para a gente fazer a assinatura e testar tanto o e-mail, quanto a experiência de assinatura e o redirecionamento da página após a assinatura. Ótimo. Estou aqui no meu e-mail e consigo já visualizar tanto o meu logotipo, quanto as cores que eu selecionei dentro da plataforma DocuSign. Consigo revisar o documento. Aqui também consigo visualizar todas as cores da nossa marca, como a gente pré-definiu. Vou fazer o processo de assinatura. Bacana. Vou concluir a assinatura. E agora, no final da assinatura, a gente vai ser redirecionado, então, para a página do Google, como a gente pré-definiu. Perfeito. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de mostrar para você no vídeo de hoje. Caso você tenha interesse no treinamento mais intensivo, a DocuSign oferece treinamentos guiados por instrutores, como, por exemplo, treinamento para administradores, treinamento sobre modelos e para o usuário final. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o DocuSign University, procure o seu executivo de contas. E caso você tenha alguma dúvida sobre o material apresentado no vídeo de hoje, a equipe da DocuSign está pronta para te atender e te auxiliar. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.